Opa! E aí, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui pra mais um vídeo do canal Morte Viral Gamer, dessa vez com o nosso especial de Halloween, finalmente, né, cara? Que vocês estavam muito ansiosos, e eu não falei o que ia ser. Eu só falei que ia ser de Five Nights at Freddy's, mas não falei o que ia ser. E, cara, vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse especial. Mas antes de tudo, cara, eu tô passando aqui no começo do vídeo de verdade pra pedir pra vocês, cara, pra se inscreverem aqui no canal e deixarem o seu like, porque esse vídeo, cara, eu me esforcei demais pra fazer esse vídeo. Então, se você gostar, por favor, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque muitas pessoas que me assistem, galera, não estão inscritas ainda. E tem muita gente também que assiste e não deixa o like pro YouTube recomendar o vídeo. Então, por favor, faz isso daí pra mim, pra me ajudar, ok? Mas é isso. Fiquem com o vídeo. A nossa história se passa em Hurricane, Utah. E foi nessa cidade que dois amigos se conheceram, na universidade, por volta dos anos 70. Os dois pensavam em criar um grande negócio juntos. Queriam criar um ambiente familiar com robôs animatrônicos onde as pessoas e as crianças se divertissem muito. Eles eram Henry Emily e William Afton. Dois amigos que tinham um grande sonho, mas não sabiam o que viria pela frente. Henry era o cara da mecânica. Sabia tudo sobre programação, eletricidade, hidráulica e várias coisas que você precisaria saber pra poder construir qualquer tipo de robô animatrônico. William Afton era o cara dos negócios. Ele sabia tudo sobre como gerenciar um restaurante, sobre como fazer negócios, sobre como investir. Ele era perfeito para o seu cargo. Depois de vários e vários testes, vários protótipos de robôs diferentes, Henry finalmente conseguiu criar o primeiro animatrônico. Ele o chamou de Puppet, ou Marionete. Chame-o como quiser. Depois disso, ele construiu mais dois modelos. E assim, eles abriram o seu primeiro restaurante. Esse foi o restaurante que eles chamaram de Fredbear's Family Diner, composto por três animatronics. Fredbear, o mascote principal, Spring Bonnie, o coelho e Puppet. Eles alugaram um pequeno salão e começaram os trabalhos, colocando os animatrônicos, mesas, decorações e tudo. Na sua cidadezinha, o restaurante fez muito sucesso e atraiu muito a atenção das crianças. Fredbear, o urso, e Spring Bonnie, o coelho, tinham um tipo de endoesqueleto diferente. Henry desenvolveu a tecnologia da Springlock, que era usada nos dois animatronics principais. A tecnologia consiste em um sistema complexo de molas, onde o animatronic pode simplesmente ficar dançando e animando o público, ou pode ser aberto e ser vestido como uma fantasia. O local consistia em um galpão, onde os dois amigos construíram várias paredes de madeiras para fazer os cômodos, e no fim, deu muito certo, porque as pessoas gostaram demais do restaurante, e o restaurante ia muito bem nos lucros. Um detalhe muito importante para ressaltar sobre a tecnologia de Springlocks é que era extremamente perigosa quando vestida, pois se você fizesse qualquer movimento bruto que pudesse disparar as molas, você iria literalmente ser esmagado dentro da roupa. Certo dia, no restaurante, várias crianças estavam animadas com os dois animatronics e com o show que eles estavam dando. Então William, para animá-las ainda mais, foi até os fundos do restaurante, onde tinha uma roupa guardada de Fredbear, e a vestiu, e assim foi animar as crianças fazendo vários shows. As crianças adoraram. Elas amavam as animatronics, principalmente a Puppet, que as distribuía presentes. Estava tudo bem. William pegou as roupas no fundo e a vestiu. Foi para o salão principal para animar as crianças. As crianças adoraram aquele Fredbear grande dançante. Mas William esqueceu da parte dos movimentos bruscos. William foi esmagado pela roupa, mas por sorte, seu amigo Henry chegou a tempo e o salvou. Ele teve ferimentos graves e ficou internado por um tempo, mas ele sobreviveu sem sequelas nenhumas. Mas esse é o perigo que essas roupas representam. O restaurante ia muito bem. Isso chamou a atenção de uma empresa chamada Fazbear Entertainment, que também tinha seus mascotes. Em conjunto com William e Henry, eles decidiram criar um desenho chamado Fredbear and Friends, que tinha Fredbear, Spring Bonnie, Chica, Fred, Foxy e Bonnie. E logo à frente, eles criaram um restaurante com o mesmo nome, Fredbear and Friends Family Diner, dessa vez com novos mascotes. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A essa altura, os dois amigos já tinham suas famílias, e o William tinha um filho chamado Norman. Norman tinha muito medo dos animatronics, mas ele era praticamente obrigado a ficar na pizzaria, pois era lá onde seu pai trabalhava, e ele não tinha opção a não ser ficar olhando para aquelas criaturas que ele tanto temia. Isso não significava que ele não gostava dos mascotes, pelo contrário, ele adorava eles. Ele assistia seus programas e tinha como seu preferido o Fredbear, o líder da turma. Porém, aqueles robôs que ficavam se mexendo e fazendo aqueles barulhos pneumáticos, o deixavam com muito medo. William era um pai muito preocupado com seus filhos, tanto que ele deixava com Norman várias câmeras espalhadas em formato de Fredbear's, ursinhos de pelúcia. Seu irmão mais velho, Michael, sabia que ele tinha medo dos animatronics. Por isso, ele e seus amigos pregavam várias peças nele. Isso fazia com que Norman tivesse ainda mais medo dos animatronics, com seu irmão o assustando sempre. Porém, um dia, essa brincadeira deu errado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Obrigado. O que é o Michael? 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 O Michael? O Michael? O que é o Michael? O que é o Michael? O Michael? O Michael? O Michael? O que é o Michael? 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 O que é o Michael? O Michael? O Michael? O Michael? Mike? O Michael? 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 O Michael?